E olha, agora você vai ver o clássico Corinthians Santos. Ó, ó, você joga videogame? Não muito. Ah, no videogame, vamos lá. O Marcelino vai jogar videogame também, vai lá. Vamos lá. Representando o Corinthians, Felipe Mestre. Pelo Santos, Matheus de Souza, o MTS. Hoje tem clássico entre Corinthians e Santos. Por isso, nós convidamos essas feras para participarem com a gente. Vocês representam o time de vocês, é isso? Isso, com certeza. Num outro universo. Eles são atletas de futebol dos jogos eletrônicos. Felipe Mestre joga profissionalmente pelo Corinthians e é o mais experiente. Você é campeão continental, é isso? Isso, sou. Sou campeão das Américas. Ah, sou seis vezes campeão paulista. Já representei o Brasil quatro vezes no Mundial. Já ganhei brasileiros aqui, assim, de PES League, né? Ganhei três vezes. O MTS, que joga pelo Santos, também já provou seu talento. Eu já ganhei o campeonato Praia Games, que é na Praia Grande, em 2018. Acho que é o meu primeiro ano que eu disputei esse campeonato, ganhei. Entre outros campeonatos de grupo, seletivas online do Santos Futebol Clube, para você classificar para o presencial, tipo ir brasileirão. Estes currículos foram conquistados no PES, Pro Evolution Soccer. E dá para ver que cada um está com o seu controle aqui. Seria como se fosse cada um com sua chuteira? Isso. Está calibrado, ainda. Está calibradinha. Calibradinha. Mas tem diferença, cara? Tem, tem bastante. É mesmo? Tem. Se eu pegar um controle que eu jogo ali, não é a mesma coisa que você jogar com o seu? Não. Não é. Não é porque o controle, querendo ou não, ele vai pegando o formato do botão, o tanto que você aperta. Então você vai acostumando o controle ao seu formato de jogo mesmo. Os dois são privilegiados por serem torcedores e vestirem a camisa do time do coração em competições oficiais. Eles até tentaram ser jogadores do campo mesmo, mas foi no videogame que realizaram o sonho. Galera, o negócio é o seguinte, então a gente já está no clima do clássico e para esquentar ainda mais esse clima do clássico, vamos promover um confronto de vocês dois? Por amor. Pode ser? Vamos jogar? Vamos para a tela do videogame, botar em ação esses controles aí? Vamos embora. Já que vocês não jogam mais com os pés, quer dizer, jogam ainda, são que jogam, mas jogam melhor hoje com as mãos do que com os pés. Sim, com certeza. Pode ser? Vamos nessa. Vamos para a arena aqui então, que agora tem clássico aqui no Esporte Fantástico. Lado a lado eles se posicionam para o duelo. Na tela, a representação quase perfeita da Arena Corinthians, onde será realizado o clássico às 5 da tarde. Na escalação dos dois, já fui surpreendido. Você não seguiu então a onda do Carilli? Não, não. A gente está jogando em casa, né? Jogando em casa, a gente tem que ir para cima. Então vamos tentar ganhar de Santos, já que lá na Vila, acho que tomou um amasso lá. No jogo do primeiro turno, o Santos assumiu momentaneamente a liderança do campeonato ao vencer o Corinthians na Vila Belmiro por 1 a 0. Agora, Santos está em terceiro e o Corinthians em quinto. Para o jogo na Arena Corinthians, Matheus preparou uma surpresa. O Nuno Cuerva está em campo, na ponta direita, dá essa oportunidade para ele que o São Paulo ele não dá. Sanches de mate, abraçadeira de capitão do Zito e vamos para cima, meter bola para o Sacha lá na frente. Os dois fizeram um jogo sem firula, objetivo, como é normalmente um clássico cheio de rivalidade. Isso até o primeiro gol. Gol do Corinthians! Gustagol, né, amigo? Gustagol. Como é que é a dancinha do Gustagol, hein? Cara, é assim, ué? Uma coisa assim? Ô, Santos. Vamos melhorar aí, Santos. Abreu a brecha e o Gustagol guardou. E não demorou para o Santos empatar. Quer dizer, quase empatar. Gol de empate! Ah, garotinho! Tem comemoração também ou não? Opa! Ih, anulou. Na casa dos caras sempre tem alguma coisinha. Chama o VAR. O Zaga parou ali, cara. É comum o Luiz do Corinthians, né? É comum. Itaquera é comum. Existe uma frase que caiu em Itaquera, o juiz opera. Mas olha, um pergimento claro. O jogo virtual imita a realidade. Carlos Sanches é um dos destaques do Santos na temporada. No videogame, ele também é um dos melhores. Neste confronto, foi dele o gol de empate. No videogame, ele é o melhor do Santos aí hoje, mas... Ah, tá vendo? ...tem um pituca. Primeiro tempo terminou em 1x1. O segundo tempo mal começou e... Atenção, Corinthians! Gol! De quem? Gusta! Hoje tem gol e Gusta gol. Olha aí, ó. Tem até o cartaz ali. Olha lá, ele tá pensando na balé. Ó, que maludou aqui, ó. O que aconteceu aí, Santos? Ah, o time voltou para cima do tema ali, cochilou. Cochilou. Desacordado. Teve tempo ainda para o terceiro gol corinthiano. Ó o Wagner Love aí. É o cartilheiro do amor, né? Ah! Deu coraçãozinho no olho. Uma assistência ou gol. E Gusta gol que deu assistência agora, né? Ah, ó. Felipe Mestre acabou levando a melhor em cima de Matheus de Souza, o MTS. Ou seja, no clássico do mundo virtual, Corinthians 3, Santos 1. Valeu, rapaziada. Obrigado por terem participado. Obrigado, obrigado, El. Sucesso para vocês na carreira de vocês. E vamos ver quem ganha daqui a pouco, então. Se é Corinthians ou Santos. Aqui deu Corinthians! Tchau, tchau.